Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo aqui da nossa série de Briga de Heróis aqui no canal, pessoal. E hoje, vamos fazer uma batalha em dupla que vocês pediram bastante nos últimos comentários dos vídeos de Briga de Heróis aqui, que foi Viúva Negra e Gavião Arqueiro versus Feiticeiro Escarlate e seu irmão Mercúrio, né? Eu estou aqui do lado esquerdo da tela, pessoal, com a dupla, né, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. E o Foxy, que vai me ajudar a fazer o vídeo hoje, está com a dupla Feiticeira e Mercúrio. Você apresenta aí, Foxy! Fala, pessoal, quem fala? Foxy Gamer, tudo bem com vocês? Muito bem! E vamos lá, direto para essa batalha épica. Essa briga aqui, pessoal, só vai ter uma única regra, só vai ter só uma única regra, que é, vai ser duas vidas para cada personagem. Isso significa que os personagens que acabarem sendo derrotados na briga vão ter direito a voltar mais uma vez para a luta, né? Você está tentando fazer um tornado? Não, eu vou subir aqui para poder mostrar que eu não sei o que eu quero. Ah, sim. Vou fazer uma estátua. Sim, mas deixa isso aí para depois. Foxy, vamos lá, se prepara lá do seu lado. Lá do seu lado, vai lá para o seu lado do ringue. Piquenique! Ah, o ringue é a rua. Você tem que ficar lá do outro lado, cara. Olha lá, depois você come. Você quer comer, cara? Você já almoçou. Sabe o que parece? Parece aquele mapa do Mortal Kombat, que é no meio de uma rua. Faz sentido, faz sentido. Vamos lá. Três, dois, um, vai! Além do Foxy! Fazer um combate mortal! Vai ser mesmo, porque essa briga aqui teve no filme dos Vingadores, pessoal. Teve lá no filme dos Vingadores. Vingadores era de Ultron. Caraca, esse Mercúrio é muito rápido, cara. É muito difícil de pegar ele. É igual aquela frase lá que ele fala no filme, né? Não me viu chegando? Não me viu chegando? Porque ele é tão rápido que o Gavião Arqueiro não consegue acertar ele, cara. Imagina eu ficar correndo aqui se ele consegue acertar com uma flecha. Não, aí não dá, né? Caraca, vem aqui, ô Mercúrio. Eu não tirei nada seu ainda. Caraca, esse cara... Pelo menos, cara. Pelo menos um coraçãozinho, vai. Aí. Nossa, até dei um cascudo ali na tua cabeça. Olha só! Acertei uma flecha. Sai, sai, sai! Acertei uma flecha. Acertei uma flecha. Para, porra! Eita! Você tem que apertar e mexer com o controle, senão ele não se liberta, não. Ah, se libertou. Nossa, agora que eu tô morrendo. Só falta meio coração para você, Foxy. Vamos! Aê! Consegui, pessoal. Consegui ganhar com o Gavião Arqueiro do Mercúrio. Não sei que milagre foi esse, mas eu consegui ganhar. Agora o Foxy tem para ele jogar aí mais uma vida com o Mercúrio e duas vidas com a Feiticeiros. Cara, você acabou me acertando em golpe ali, Foxy. Mas tudo bem, vamos até relevar isso aí. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo o próximo round. Simbora! Agora eu tô nele. Agora eu tô nele, Foxy. Não! Nossa, o poder dela me pegou no ar, cara. O que foi isso? Pegou até no ar o poder dela. Deu aí, nesse round, um ponto para a dupla dos irmãos... Eu esqueci o nome dos irmãos aí. Marmota? Não, não sou irmão de Marmota. Eu esqueci o nome deles, pessoal. Deixa aqui nos comentários se você souber o nome dos irmãos aí, dos gêmeos... Como é que é o nome? Não é gêmeos? Cara, tá na cabeça e eu não lembro. Mas são gêmeos. Enfim, mais um ponto para eles. Pessoal, deixa eu anotar aqui. São gêmeos. Eles são gêmeos. Vamos lá. Agora eu vou jogar novamente com o Gabião Carneiro, né? Vamos lá. Foxy, apresenta o próximo round. 3, 2, 1... Valeu! Simbora! Acabei inventando. Em vez do Gabião Carneiro, eu inventei o Gabião Barbeiro. Gabião Barbeiro. Eita, nós! Ela desviou a minha... Ela desviou a minha flecha, cara! O que que é isso? Olha lá! Ela desviou a minha flecha, cara! O que que é isso? Ela é imortal! Nossa, cara! Toma! Ela é forte demais. Não dá, não! Eita! Pede para sair! Pede para sair! O Gabião Arqueiro vai pedir para sair, pessoal. Ele vai pedir para sair, porque... Não dá! Essa mulher é muito forte, cara! Ó, Gabião! Depois eu quero é uma carne. Vai querer uma carne? Passa lá na minha fazenda. Passa lá na minha fazenda. Ela precisa comer um pedacinho de carne, tá? Ui! Não! Não! Caraca! Eu não tirei nenhum coração! O que que é isso, cara? É! Consegui! Consegui! Ufa! Sabe o que eu vou tentar fazer? Deixa eu tentar, pelo menos, fugir um pouquinho. Foge um pouquinho! Aí! Foge um pouquinho! Aí! Agora! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Vou tentar aprisionar ela com a minha... A minha... Flecha! Aí, aprisiona! Não, aprisiona ela! Agora! Não, não deu certo! Eu tava tentando... Golpe... Final! Não é um golpe final, não! Para com isso! Não é, não! Não é, não! Para com isso! E foi o golpe final mesmo, pessoal! Deu aí, nesse round, mais um ponto para a dupla, feiticeira e mercúrio, né? Agora eu só tenho a viúva negra para jogar com ela, tadinha! Vamos ver se ela consegue... Ela bate cabeça! Ganhar aí dos dois irmãos, né? Ela bate cabeça no chão, ó! É, ela dá tipo um... Um giro... Uma cambalhota, né? Ela dá uma cambalhota no chão! Cadê você? Você está ali? Vamos lá! Não, você não está ali, não! Nossa! Eu tava me enganando, cara! Você tá se teleportando, né? Na verdade, eu fiquei meio burro aí e não vi você! Vamos lá! Três, dois, um! Valendo, Foxy! Se embora, cara! Agora vai aparecer! Nossa! Nossa, garoto! Eu já comecei perdendo! Nossa! Olha lá! Nossa, a pentecente de escarate era muito forte, cara! O que que é isso? Foge! Foge! Sai daí! Sai, 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 sai! Corre! Corre! Vamos pegar espaço para a gente conseguir dar um monte de tiro nela! Vira a câmera! Vira a câmera! Tô virando a câmera! Tô virando! Peraí, peraí, peraí! Tá aqui! Tá nóis, tá nóis, tá nóis, tá nóis, tá nóis! Toma, 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 toma! Tiro! Nem vi tudo! Ah, fiquei invisível! Agora você não vai me achar! Não me achou! Você consegue ver através do meu espectro patrono ali! Tá empatada a briga, hein, pessoal! Tá dois corações para cada uma! Vamos ver se a viúva negra consegue atingir a feiticeira! Esse golpe aqui! Ih, ela até conseguiu, mas não tá atirando nada, cara! Pena! Que pena! É uma pena! Vai, 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 vai! Calma, 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 calma! Aí, aí! Isso, isso, isso! Desfica! Desfica invisível! Desfica, né? Yeah! Vai! Não! Tá de me conquistrar isso aqui! Toma, isso! Ih, eu que levei! Era pra você ter levado e eu tomei o golpe! Não! 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 Não vem, não, Fox! Não vem, não! Fica aí na sua, cara! Não vem! Não! 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 Nossa! Que que é isso? Eita! Nossa, achei que você tinha morrido! Caraca! Eu achei que você tinha morrido, cara! Que que foi isso? Eu parei até de bater, você viu lá? Não, cara! Olha só! Nossa, eu descobri o especial dela! Meu Deus, que golpe forte! Agora eu sou o mais forte do mundo! Olha lá! Eu achei que era o mais forte do mundo, mas eu não sou, não! Deu aí, pessoal! Nesse round, mais um ponto para Feiticeira e Mercúrio! Cara, eu perdi, cara! Mesmo com aquela metralhadora de tiro no ar! Mesmo assim, não posso ganhar! Agora eu só tenho mais uma vida com a Viúva Negra! Vamos esperar que eu ganhe, hein! Pelo menos de mais um personagem! Você ganhar da Feiticeira, do Mercúrio é mais fácil! Vamos lá! 3, 2, 1! Valendo, Foxy! Missão cumprida! Pelo menos uma vida tiramos da Feiticeira! Pelo menos uma vida conseguimos levar dela aí! Deixa eu marcar que ela perdeu uma vida! Pelo menos uma vida? É, pelo menos uma consegui! Pois agora, obrigado! Agora eu tenho uma vida só no tempo! É, agora você tem mais uma vida aí com a Feiticeira e mais uma vida com o Mercúrio! Vamos lá! Se prepara! Não, ninguém vai andar de bike aqui não! Se prepara! Isso, embora! 3, 2, 1! Valendo! Vai, vai! Isso! Pega ela! Pega ela! Pega ela porrada! Eita nóis, véi! Olha lá! Eu que vou sentar os golpes! Os golpes surpresa! E eu que acabo levando o golpe, cara! O que que é isso? É que eu já tenho estratégia! Você tem estratégia? A sua estratégia é perder pra mim! Essa que é a sua estratégia! Olha qual é a minha estratégia! Eu venho aqui! É! Usa a sua estratégia! Usa aí! Usa que eu quero ver que eu vou te metralhar agora! Ela defende os tiros, pessoal! Ela defende os tiros! Não, não, não! Não, a gente tem uma chance! A gente tem uma chance! Não! Agora! Não, não, não! Vai! Não! Nossa! Corre, corre, corre! Eu tô tenso! Eu tô tenso! Corre, corre! Calma aí! Vamos pegar a distância! Vamos pegar a distância! Agora é a nossa chance! Valendo tudo! Tudo ou nada agora! As duas estão piscando! É agora! É agora! Nossa, é agora que eu morri! É agora que eu morri, cara! E deu aí, pessoal! Nessa briga, a equipe da SHIELD não foi nem párea pra conseguir derrotar os irmãos aí! Os gêmeos! Cara, eu esqueci completamente o nome deles, cara! Pera, só me dá um tiro! Como assim? Dá um tiro! Pera aí! Aê! Beleza! E os vencedores foram... É filma, negra! Foram feitos ser Escalate e seu irmão Mercúrio, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se gostaram, já sabe, deixa o like aqui embaixo! Compartilha com os amigos de vocês! E pede pra se inscrever no canal do Raposo Verde e assistir os vídeos malucos aqui! Muito obrigado! Um grande abraço! E até o próximo vídeo! Se despeça aí, Foxy! Tchau, pessoal! Gente, sabe o que eu vou andar? Olha pra frente! Isso parece que é uma situação ainda mais perigosa! Olha o que eu acabei comprando depois dessa batalha! Você vai andar de bike, cara! Eu falei que não era pra andar de bike, cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.